Uma atriz transexual entra na reta final da novela para dar um emprego e mudar a vida de Brisa. Ao mesmo tempo, Otto se reaproxima da protagonista após uma descoberta surpreendente. Saiba todos os detalhes no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal! Divina Valéria, que é um ícone do movimento LGBT, abre uma casa de shows em Vila Isabel e se torna amiga íntima da Maranhense. A mãe de Tonho vai ganhar um cargo de costureira na Casa de Espetáculos, que vai sediar apresentações de drag queens. Além de amiga, Divina se torna grande conselheira de Brisa e ajuda ela a conquistar a guarda de Tonho após provar que não é uma criminosa. Brisa também recebe o apoio de Otto, o seu grande amor, após descobrir que está esperando um filho dele. Já estava mais que na hora do casal se entender e reatar o noivado, vocês não acham? Deixe um comentário com a sua opinião. Quer saber detalhes sobre a volta de Otto e Brisa e muitas outras notícias de travessia? Confira nesses vídeos que aparecem na tela. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos amanhã. Até mais! E aí